O que é isso? Quando em combate, o Capitão América enfrentaria cinco facilmente. Hoje, entretanto, sua mente está ocupada com a lembrança do seu amigo morto há muitos anos, o que? Mas enquanto seus atacantes passam o combate, a depressão se desvanece em meio a alegria de um combate físico. Muito bem, quem é o próximo? Agora comigo. Agarra as pernas deles, seu homem. Agora nós te pegamos. Pegaram, sim. Pegaram em posição perfeita. Um, dois, três. Ele até parece que tem graça no corpo. Deixa ele comigo, eu dou um jeito. Diga. Eu o pego deste lado. E então, um pouquinho cansados, amigos? Aposto que não faz isso comigo. Mas faço. Isso. Agora, agora já chega o Capitão. Acabou. Estes exercícios, nem mesmo os pagando que paga. Desculpem, rapazes. Eu estava um pouco perturbado hoje. Assim mesmo, valeu o exercício. Nós trabalhamos muito mais aqui no ginásio do que um mês lutando no rim. Não foi tão mal assim, rapazes. A lei do mar é sempre um trabalhinho. Até amanhã. O que há? Mais uma vez estou sentindo uma onda de depressão me envolvendo. Estive pensando em Bucky o dia inteiro. Como disse, Capitão? Hã? Oh, eu estava pensando em Bucky. Com toda a minha habilidade e rapidez, eu não pude ajudá-lo quando ele precisou de mim. É estranho você pensar nele. Essa não era a roupa que seu ex-companheiro usava? Quê? O que foi que disse? Veja como um uniforme de Bucky serve em mim. Qualquer um iria pensar que eu sou seu companheiro. Capitão, o que houve? Por que está me olhando assim? Tire-o já. Você não pode usá-lo, Picardinho.